Uma típica comunidade ribeirinha na Amazônia. Essa mais especificamente é... Essa aqui é uma foto da Amazônia legal, pegando os estados do Amazonas, um pouco de Rondônia, o Pará, Roraima. É a comunidade do Lago do Curuzinho. Esse daqui é o Rio Madeira, que nasce lá na Bolívia, na fronteira com Rondônia. É um dos principais afluentes da margem direita, do Amazonas. E passa então por Porto Velho e vai subindo até encontrar com o Amazonas perto de Manaus. E esse rio, muito grande, muito largo, ele tem alguns canais que vão formando lagos. E são dentro desses lagos que as populações ribeirinhas vivem principalmente. Esse daqui então é uma foto aérea, uma foto satélite do Lago do Curuzinho, que é esse lago super bonito e que o grupo de pesquisa que eu trabalhei, que ainda colaboro, estuda na Amazônia. Ele tem 20 grupos familiares, porque às vezes a família tem um cunhado distante, um primo do meu irmão, da sobrinha, e em torno de 200 pessoas vivendo lá. Em algo muito parecido com isso aqui. Qual é a questão a ser estudada nessas comunidades? Existe um problema que relaciona o mercúrio, o ouro e os vulcões. Quem é que pode sugerir como essas três coisas estão relacionadas? Seria como é a lixa, polui o ambiente. O meu corpo polui o garim, leva muito tempo, mas os vulcões, 40, 40, 30, igualmente, pulo e você. Mais ou menos isso aí, né? O que acontece? Durante muito, principalmente na década de 80, a gente teve a corrida do ouro na Amazônia. E o ouro da Amazônia é um ouro de aluvião, ou seja, ele está em suspensão. E aí vocês já devem ter visto aqueles caras que ficavam com aquelas bandejas, o que eles estão fazendo? Colocando a água, eles não estão peneirando, né? É uma bandeja, não é uma peneira. Eles estão esperando o ouro, que é pesado, precipitar. Só que muito trabalho, muito tempo. Produziam um pouquinho de ouro. O que eles faziam, então? Taca mercúrio. Por quê? O mercúrio amalgama junto com o ouro. Forma um amálgama, e esse amálgama, aí sim, porque o mercúrio é muito pesado, ele puxa o mercúrio, puxa o ouro para o fundo. O cara joga aquela água fora e fica com aquele amálgama de ouro e mercúrio. Mercúrio é barato, não vale nada, e ouro é caro, vale muito. Uma outra característica do mercúrio é que ele é muito volátil. Então, o que os caras fazem? Maçarico, queima o mercúrio, o mercúrio evapora, você fica com a pepita de ouro praticamente pura. Para onde foi esse mercúrio que ele queimou? O primeiro, para o pulmão dele. O segundo, para a atmosfera. Terceiro, o mercúrio que não amalgamou com ouro foi para a água. Foi para a água, foi para o peixe. Foi para o peixe, a gente vai ver, chega no homem. Mas o que acontece é que, na década de 90, o preço do ouro caiu muito, e a atividade garimpeira deixou de ser interessante, pelo menos no volume que se acreditava ser responsável pela contaminação de mercúrio na Amazônia. Depois que a atividade garimpeira caiu, o que o pessoal que pesquisava essa contaminação descobriu? Que a contaminação por ouro não diminuiu, a contaminação por mercúrio não diminuiu. Esse mercúrio tinha que estar vindo de outro lugar. E aí é que entram os vulcões. O que eles descobriram é que o solo da Amazônia é extremamente rico em mercúrio. Então, os triângulos de cara feia são mercúrio, as estrelinhas felizes são nutrientes. Então, o que você vê? O solo da floresta, por ele ser muito rico em nutrientes, ele segura mais mercúrio. Esse mercúrio fica no solo, ele dificilmente vai para a vegetação. Os vulcões entram aqui. Como é que esse mercúrio foi parar em profundidades tão grandes? Você faz um perfil de dois metros de solo da Amazônia, você encontra o mercúrio lá embaixo. Esse mercúrio não é recente, não é do garimpe. Esse mercúrio é muito antigo. Então, uma das teorias vigentes é que, na época da formação dos Andes, a atividade vulcânica intensa espalhou grandes massas, grandes quantidades de mercúrio na atmosfera que se depositaram no que hoje é a Amazônia. Então, fato, o solo da Amazônia tem mercúrio. Então, não era o garimpo em si, o grande vilão. O grande vilão é outro, é esse aqui. São as queimadas. Porque na hora que você queima para fazer plantação de soja, para fazer criação de gado, você deixa o solo desprotegido. E, como essa figura está mostrando, no solo desprotegido, o mercúrio, assim como os nutrientes, vão para a água. Uma vez na água, é isso daqui que vai acontecer. Esse mercúrio, que é um mercúrio inorgânico, vai ser turbinado pelas bactérias que vivem, principalmente nas raízes de macrófidas aquáticas, e vai virar esse mercúrio vermelho com mais cara de mal ainda, que é o mercúrio na sua forma orgânica, o chamado metilmercúrio. O problema do metilmercúrio é que ele se acumula nos peixes, porque ele é orgânico, lipofílico, membrana plasmática, se acumula dentro das reservas lipofílicas dos peixes. Então, nós temos duas coisas. Os peixes que vivem em áreas com cobertura de floresta, têm muito menos mercúrio, porque peixes que vivem em áreas onde essa cobertura foi perdida, porque o mercúrio lixiviou todo aqui para dentro. Peixes que se alimentam de frutos, de sedimento ou de outras coisas orgânicas, possuem menos mercúrio do que peixes que se alimentam de outros peixes. Então, os peixes topo de cadeia têm muito mais mercúrio do que os peixes que vivem, que são onívoros. Peixes carnívoros têm mais do que peixes herbívoros e onívoros. Então, basicamente, lixiviação, os peixes acumulam, o peixe come outro peixe, na hora que o homem tropical, lá do Dr. Chagas, se alimenta do peixe, ele aumenta a concentração de mercúrio no sangue dele. E essas são algumas das consequências da contaminação por mercúrio. Aqui é um valor crescente. Esses que nós temos, a atividade normal na coluna da direita e a atividade anormal na coluna da esquerda. 0,3 é um valor que, se a gente analisar mercúrio no cabelo da gente aqui, de todos nós, deve dar isso aqui. A gente vive na cidade, come peixe no máximo, uma vez por semana, e olhe lá, muitas vezes em quando, o pessoal da cidade não come peixe com tanta frequência. Pode ser que a gente tenha, entre vocês aqui, algum outlier, com em torno de 3 nanogramas por grama no cabelo, mas tudo tranquilo. Quando você vai lá para a Amazônia, essa comunidade ribeirinha, ela come entre 300 e 400 gramas de peixe por dia. É peixe no café da manhã, é peixe no almoço e peixe no jantar. É peixe mandioca, castanha do Pará. É isso que eles comem. E uma jaguatirica, que eles passam de vez em quando, uma galinha, alguma coisa desse tipo. Então eles, com todo esse peixe que eles comem, eles têm em torno de 13, podendo chegar a valores elevados como 30, 40, 50. Para vocês terem uma ideia, 50, 60 eram os valores que causaram mortalidade no ocidente de Minamata, lá na década de 50, no Japão. Então, com 13 nanogramas, a gente já esperaria encontrar isso daqui, temores, a ponto de que o cara não... Um dos principais efeitos de metal pesado, vocês já devem ter visto em episódios do House, porque ele mexe, alguém se contamina com metal pesado lá. Perda de sensibilidade nas extremidades. Tremores, falta de precisão dos movimentos, falta de tônus muscular e perda de equilíbrio também. E aí, ou seja, a gente esperaria encontrar tudo isso nessas populações de embeirinhas da Amazônia. Mas olha o que a gente encontra. esse cara tem 17 ppm de mergulho no cabelo. 17 ppm de mergulho no cabelo. Eu não consigo ficar sentado nessa canoinha. Vocês viram ele chegando em pé. Essa água é a água barrenta do Rio Madeira. Você não enxerga um dedo. Ela tem transparência zero. O mercúrio, além dessas coisas, ele restringe campo visual, restringe profundidade de visão, diminui visão de cores. Esse cara consegue pescar com arco e... Ah, então olha só. Perda de equilíbrio, tônus muscular, percepção de cores, restrição de campo visual. Vocês acham que esse cara tem algum desses sintomas? Não. Não, né? Então ele pesca com arco e flecha em pé numa canoa. Vocês viram o tamanho do arco e flecha, né? Não é? Então assim, isso são... Vejam, a maior parte dos experimentos para determinar que 13 é um valor perigoso é feito por pesquisadores de países desenvolvidos, na verdade, mais especificamente da Dinamarca, o cara estuda uma população das Ilas Faro, que é quase a Ilha da Fantasia, no Mar do Norte, que se contamina com mercúrio porque come baleia, come muita baleia. E aí, não dá para aplicar sempre esses conhecimentos nas nossas condições, num país tropical, numa situação, em situações completamente diferentes. Essa é a importância enorme de se estudar o homem tropical sem a gente contar com... sem a gente contar com essas informações que vêm do mundo temperado. tá? Tchau.